Muitos paus recebo eu no Porta Live. Paulo Gonçalves, já sabíamos, agora te referias para o Gonçalves. Olá, Paulo. Bom ano. Bom ano para ti também. É que é um muito prazer que te recebo. Obrigado pelo convite. Nós estivemos a falar quando o concurso no fundo, ou a votação, foi iniciada. Sim, foi logo no início. E o Porta Live, como sempre, em cima do acontecimento. Mais uma mensagem para utilizar no promo. Exatamente. Estás a ver em cima do acontecimento. Bem, Paulo, estamos a falar de algo que foi um bocadinho surpreendente, esta diferença entre a primeira, ainda não dissemos qual foi a palavra, mas a diferença entre a primeira e as restantes palavras. A votação foi aqui bem clara. Sim, ao contrário dos outros anos, a escolha feita pelos portugueses foi bastante clara quanto à preferência em relação à palavra que, na perspectiva dos portugueses, marcou o ano passado. A diferença foi enorme. Eu fiz mal. Sentes que foi uma homenagem? Sim, claramente. Foi uma homenagem. Foi uma escolha afetiva. Eu creio que foi uma escolha afetiva por parte dos portugueses em relação à palavra que foi escolhida. Queres dizer? Não. Bombeiro foi a palavra escolhida. E com que porcentagem? Bombeiro recolheu 48% da votação. Sim, bem distante dos 17% que a palavra irrevogável obteve. E dos 10% da palavra inconstitucional. Sabes porquê? Não sabes? Que os portugueses estão fartinhos de política. Eu não sei. Provavelmente é uma leitura que poderá ser feita dos resultados. Qual é a leitura que fazes? Eu faço uma leitura numa perspectiva positiva. Eu acredito que, de facto, a escolha foi afetiva. O drama que se viveu durante... Este verão. Este verão. Foi enorme. Sobretudo ao nível da perda de vidas de bombeiros que estavam no combate aos incêndios. É curioso que eu ouvi já algumas declarações por parte de responsáveis de corporações que fizeram um sublinhado que é particularmente importante. Os bombeiros não trabalham apenas no verão. Isso é verdade. E a sua ação não se limita ao combate aos incêndios. Eles trabalham todos os dias, ao longo de todo o ano, e fazem um trabalho em prol da sociedade que é tremendamente meritório. E fazem-no em condições, por vezes, particularmente difíceis e nem sempre com as menores condições. Portanto, tudo somado, eu acho que, de facto, a escolha dos portugueses foi uma escolha efetiva e que prevaleceu, apesar de tudo, sobre aquilo que tendencialmente poderia ser a escolha mais óbvia por parte dos portugueses e que seria uma das palavras de caráter político, como, por exemplo, irrevogável. Nós acreditamos que, se o bombeiro não estivesse presente na lista selecionada, teria sido a palavra irrevogável, a palavra inconstitucional, uma das, potencialmente, a vencedora da votação. Mas os portugueses votaram assim. E, no fundo, esta votação da partidora traz também aqui a divulgação, ou pelo menos uma homenagem, no sentido de que estes homens não sintam só que é durante os meses de verão que a população se lembra deles. Estamos em pleno janeiro e, no fundo, estamos a falar deles e, ainda bem, porque há esta votação e esta palavra foi a escolhida. Sim, ao longo do ano houve um conjunto de circunstâncias em que os bombeiros foram, de facto, falados na comunicação social, as alterações às condições de trabalho, os relatórios que saíram praticamente no final do ano. Sobre aquilo que aconteceu na altura dos incêndios. O objetivo da iniciativa da Palavra do Ano é, fundamentalmente, sublinhar a importância que as palavras têm no nosso cotidiano. A palavra pode ser um instrumento tremendamente poderoso no nosso discurso, na forma como nós nos expressamos, no que escrevemos, no que dizemos, no debate, nas conversas. Essa é a riqueza e a força da palavra e, ao mesmo tempo, a riqueza da nossa língua, que está em constante evolução e é profundamente dinâmica. E, quando nós temos, depois, sempre que nós lançamos a votação das palavras, repara que há sempre um debate sobre as palavras que foram selecionadas. E as pessoas revisitam aquilo que foi o ano através das palavras que foram selecionadas pelas linguistas do Departamento Nacional da Portuguesa. E, quando isso acontece, estamos a promover uma percepção sobre a importância que as palavras e a nossa língua têm no nosso dia a dia. E, quando isso acontece, é óbvio que a iniciativa atinge o seu objetivo. E a Portuguesa conseguiu, então, mais uma vez, um grande trabalho. Muitos parabéns. Muito obrigado. E um ano de 2014, muito bom. Para ti também e para toda a equipa. Para ti e para a equipa também. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.